Olha a primeira fera no telão do Domingão Simplesmente um dos maiores monstros sagrados da história da música 40 anos de carreira, 46 entre discos e CDs Ele já vendeu mais de 200 milhões de discos Atenção Brasil, Mr. Elton John No telão do Domingão Vem aí, Rogério Martins Elton John de São Paulo, amém Elton John de São Paulo, amém Elton John de São Paulo, amém Can you feel the love tonight? Tonight Always late to rest It's an honor to break kings and fat moms Lead the clear path Lead the clear path At the twist and kaleidoscope Movers of unturned There's a rhyme and reason To do while I'm born When the heart of this time comes for you Be the time with yours Quem sabe faz ouvir Can you feel the love tonight? Can you feel the love tonight? Can you feel the love tonight? How it's late to rest It's an honor to break kings and fat moms Believe the fairies Rogério Martins O Elton John Aqui do Domingão Domingão do Rogerião Figurinos de Vera Queiroz Aí garoto Nós temos aqui a caracterização da Naná Marques Do Nicodemus Rosa E principalmente do Luiz Camargo Afinal, meu Você trabalha na noite cantando, pintando e bordando O que você faz, Rogerinho? Sou músico Maestro formado Mas eu trabalho muito na noite Ralo muito E adoro Elton John, né? E na verdade Pra galera que tem qualquer dúvida Ele não só cantou Como tocou também Ele não ia dar mão de obra Que dá trazer esse piano Que custa caro Tivemos que alugar esse piano Que ele faz pra valer Não é nada de truque, não Eu dei trabalho pra produção Parabéns, meu Maravilha Grande Rogério Martins Obrigado Primeira fera de hoje aqui no Melhor imitador do Brasil